Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma estão mudando o Brasil. São governos para o desenvolvimento, a inclusão social e a dignidade humana. É assim que estamos vencendo a miséria, assegurando oportunidades e cuidando de quem mais precisa, como as crianças, a juventude, as mulheres, as pessoas com deficiência e os idosos. No dia 7 de outubro, vote um candidato parceiro deste projeto nacional. Em Pelotas, vote marrone, prefeito. Vote 13.